Fala pessoal, essa vai ser uma das séries que criamos nosso canal no YouTube Vão ser os cortes com os principais momentos das lives no Twitch E se vocês quiserem assistir ao vivo, é só entrar lá no Miaojitsu na Twitch Lá vocês vão encontrar todas as informações E se vocês puderem curtir, compartilhar com os amigos Eu vou agradecer de coração, beleza? Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo Os! Ok, vamos lá do keyboard Ok, agora o Key Guard Então João já tem os dois, o PLEAS no fundo Ok? Um mais uma vez, galera Quando eu digo Key Guard, não é? Valeu, Brand! 12, 6, 5 Para o seguinte Quando eu digo Key Guard, não é? Tem essa forma para ir para o Key Guard Ok? Tem muitas formas Eu vou só ver essa aqui Ou só ver como entrar Ok? vamos começar novamente vamos começar com a close guard então eu vou colocar minha mão com a cross collar eu vou abrir isso para mim e eu vou mostrar a minha mão quando eu coloco minha mão eu quero abrir minha mão na terra aqui e eu quero que minha mão me toucha na terra e eu quero que minha mão ok então agora minha mão que estava na colar eu vou pegar ele e vou colocar minha mão na terra ok quando eu colocar minha mão na terra eu vou pôr ele porque o que eu quero que eu pôr ele eu quero que esse chão eu quero que esse chão aqui ok porque provavelmente quando eu coloco essa mão aqui ele provavelmente vai tentar pôr ele e se for parar eu pôr ele então se eu não pôr ele esse chão vai ser tão heavy para pôr só com minha mão na minha mão ok então eu vou pôr ele ele pode fazer isso agora você pode ver esse chão ele pode ser ele pode ser e eu vou trazer ele para a mão e eu vou trazer ele para a minha mão ok agora eu vou para o seu anko e pôr ele e pôr ele e agora vocês já podem ver que eu tenho minha posição aqui agora eu só tenho que mudar esse chão que estava na minha mão ou para o seu par e eu vou terminar na minha posição aqui e bluebell break down para certeza que você pode nós vamos fazer uma variação quando você pôr ele para a mão e usar essas duas pin grips ok como você vira o quadril prosper então olha Daviero meu hip tem que estar nessa posição aqui ok eu sempre acho que se você manter esse hip nesse lado aqui vai ser difícil manter seu chão alto seu chão na terra seu chão na terra então porque isso eu tenho que fazer o ângulo para fazer seu chão na terra ok so even se pôr ele pôr ele no ground no so eu posso começar e fazer o fôr off the ground again é diferente se eu me aqui e try to kick o João vai place his foot mais e vai começar to jump o outro way ok eu gotta get my under who can pass my guard ok so one more time for me guard ok one more time so João is my my close guard cross collar grip first ok pull him a little bit for me put my hand inside my arm inside make the space to put my knee on the ground here ok and hook his hip ok now I push him a little bit more and my foot on his chest once my foot is on his chest I start kicking him to make this leg glide so leg glide hand to hand bring his knee on top of my belly ok go for his ankle and pass his leg the other way once I pass his leg the other way I change this foot here this foot that was in this hip here or his forehead ok and then I have my position again in this way the is like facing when I use the foot on the armpit ok so this is going to be your variation from the kick guard kick guard position if your train part is pushing down the off balance leg what is your favorite to the leg and the leg push on the chest so what I gonna do here at blue belt breakdown I'm gonna try to break this grip ok so I try to stretch I can hold if he's holding my pants or he's just holding my sheen you do the same hold stretch and kind do a lasso but instead you go for the full lasso you just gonna place your foot on his chest then now you can start kicking right you just kicking heel and now he don't have the time to hold again my leg ok so break the grip in your leg and kick his chest and up 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 to